Chama-se Kulinda Gravar Kitarovic e é a primeira mulher a assumir a chefia de Estado na Croácia. A conservadora de 46 anos venceu a segunda volta das presidenciais este domingo, mas não convenceu. Não espero melhorias, nada vai mudar enquanto a nossa economia não ficar mais forte. Precisamos de empregos e sabemos que os políticos não fazem nada. A recessão, que se arrasta praticamente desde 2008 e a taxa de desemprego na ordem dos 20%, terão sido, segundo os analistas, decisivos para a vitória da candidata da União Democrática Croata. Desta vez, os resultados económicos falaram mais alto que a experiência política do social-democrata Ivo Iozopovic. O candidato da coligação de esquerda no poder recolheu pouco mais de 49% dos votos e ficou um ponto de distância da antiga ministra dos Negócios Estrangeiros. Conhecidos os resultados, foram muitos os que saíram à rua para comemorar o regresso dos conservadores ao poder na antiga República Jugoslava. A União Democrática Croata governou o país entre 1990 e 2000 e em coligação entre 2003 e 2011. Obrigado!